Um forte abraço a todos vocês que acompanham a TV Esporte Pedra Branca no Brasil e no mundo. Eu sou o Helio do Miguel e nós estamos nesta terça-feira para acompanhar mais uma grande rodada do Campeonato Pedra Brancense 2024. Aqui, já final de primeiro tempo, entra a equipe do Independente pela segunda divisão. A estreia do Independente e a estreia do São Paulo. Primeiro tempo aqui encerrado 0x0. Nossa equipe está chegando agora aqui no Estado de Jantô para fazer toda a cobertura para você. E daqui a pouquinho, às 20 horas, a bola vai rolar para Chega Mais e Banabuiu. Banabuiu e Chega Mais. Grande clássico do futebol pedrabrancense. Peço a você que possa curtir, comentar e compartilhar todas as nossas matérias. Essa é a TV Esporte Pedra Branca, onde o desportista tem vez e voz. Vem com a gente, porque aqui é o canal que não para. Muito bem, meus amigos, aqui final de jogo, Independente e São Paulo. 0x0, jogo emocionante até o final. Muito bem, meus amigos, que acompanham a TV Esporte Pedra Branca. Aqui final de jogo, 0x0 para o Independente, 0x0 para o São Paulo. Estamos aqui com o Renanzinho, classificado pela torcida, o melhor jogador em campo. Pela sua velocidade, sua emprega em jogo. Renanzinho, seja bem-vindo. E esse jogo, cara, e essa velocidade aí, rapaz, está vindo de onde, hein? É, Leo, boa noite. Você e a TV Esporte Pedra Branca. É, treino, né, cara? A gente trabalha, mas dá tempo de dar um treinozinho também. É, um jogo difícil. Duas equipes procurando vencer, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol para sair com a vitória, os três pontos, né? Mas o empate está de bom tamanho. Renanzinho, o que foi que faltou para fazer o gol ali, rapaz? Você teve chance ali, principalmente pela velocidade ali pelos lados, né? Mas, infelizmente, não concluí de gol. O que faltou ali? Faltou o capricho final ali, Renan? Sim, é Leo, faltou, né? A gente teve chance. Faltou o detalhe ali, né, na finalização, para fazer o gol. Mas tá bom, a gente jogou bem. Não sofreu o gol. Saímos aí com o ponto. Cabeça erguida, né? Que foi um bom jogo. Renan, nas pesquisas, nas enquetes, sempre deu o Independente, né? Esse empate aqui em 0x0 fortalece São Paulo. Faz com que o São Paulo acredite que pode se classificar nesse grupo tão forte? Sim, com certeza, né? Todo mundo sabia, né, que o Independente aí é o favorito do grupo. Mas a gente mostrou dentro de campo aí também que tem capacidade de se classificar, né, nesse grupo. Renan, essa matéria vai passar no programa Toque de Primeiro. Manda um alô para a galera do Toque de Primeiro aí. É, um abraço aí para a galera do Toque de Primeiro. Valeu daí. E a TV Esporte Pela Branca. Obrigado. Valeu, Renan. Valeu. Muito bem, amigos que acompanham a TV Esporte Pela Branca. Estamos aqui com o Nilton Miranda, treinador da equipe do Independente. Dito, seja bem-vindo. É, um grande jogo. Nilton, vocês terminaram com um a menos ali. Não conseguiram fazer o gol, mas, nas propostas do jogo, um bom resultado, né, Nilton? Boa noite, boa noite a todos. É, um jogo muito duro. E a equipe do São Paulinho bem montada. Infelizmente, a bola não quis entrar hoje, mas, médio para as duas equipes, foi um grande jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu o resultado. Mas o empate foi bom para a consequência do campeonato, né? E, como eu digo, essa segunda é um campeonato muito complicado, tem muito time bom. Agora, vamos trabalhar, né, para o outro jogo, agora. Nilton, ali, teve uma expulsão do Independente. Foi justo, na sua visão, a expulsão do Independente ou não? Cara, eu não gosto de questionar a arbitragem, né? Apitou bem o jogo, mas é isso mesmo. Eu acreditei que foi por causa da... Ele já tinha um amarelo, né? Aí, ele errou o segundo amarelo e foi expulso. Mas, é trabalhar agora, como eu digo, né? O campeonato está começando agora, a segunda. É um campeonato complicado. Eu, como eu digo, pés no chão. Se Deus quiser, a gente vai chegar. E outra reclamação ali da galera no final do jogo? É porque tinha um escanteio para o Independente ali e o juiz acabou na hora, foi? Cara, é o que eu disse para o Léo, né? Eu acho que o jogador dele estava caindo demais. Eu marquei no meu relógio aqui. O jogador passou dois minutos. Eu acredito que o acréscimo foi muito pouco. Cinco minutos de acréscimo. Eu acho que era acréscimo para sete, oito minutos. Mas, felizmente, ele é o juiz da partida e tem que respeitar a opinião dele. E o Samar está avançando no programa do Toque de Primeiro. Manda um alô para a galera aí. Um alô para vocês, assim, do Toque de Primeiro, que é um pessoal que assiste direto e faz a cobertura do campeonato. Parabéns a você ali pela cobertura sempre no jogo. E o futebol peda-brancrente só tem a crescer com isso. É isso aí, minha galera. Final de jogo aqui. 3x0 para a equipe do Banalhópolis. Traga uma grande vitória. Muito bem, amigo. Você quer acompanhar a TV Esporte Pedra Branca? Aqui, final de jogo. 3x0 para a equipe do Banalhópolis. Estamos aqui com o goleiro Dade. Dade, você que fica vendo o jogo ali mais fácil, né? Como goleiro. Fala um pouco dessa partida. E essa grande vitória do Banalhópolis aqui diante da equipe do Chega Mais. Boa noite, Helio. Boa noite a todos. A gente não sabia que... A gente sabia que não ia ser muito fácil através de uma grande equipe que é o Chega Mais. Mas também tenho que respeitar o Banalhópolis, que é um grande time também. Tem que honrar essa camisa. E tem todo mundo de parabéns pela grande vitória e desempenho cada um. Dade, a conversa ali no intervalo, acreditava que o placar ia ser desse jeito? Não. Pelo mandamento do jogo, que botaram eles como favoritos. E aí saiu o empate. Mas cada jogo é uma história. E agradecer a Deus agora que o próximo jogo vamos trabalhar para vir mais forte. Uma vitória diante do Chega Mais. Uma equipe que já é tricampeã do... Equipe do interior tricampeã, né? Fortalece o Banalhópolis para acreditar na classificação. Quem sabe é um futuro coisa melhor para a equipe do Banalhópolis? Ou, Dade? Eu acho que sim, Aleu. Que a gente vai trabalhar para o próximo jogo vir mais forte. E, claro, respeitando cada um dentro de campo. Dando o seu máximo. Para a gente chegar a classificação. Essa matéria vai passar no programa o Toque de Primeiro. Manda um alô para a galera lá, Dade. Vou dar um alôzão para o Toque de Primeiro aí. Show de bola. Valeu, Maru. Manda bem, amigos que acompanham a TV Esporte da Banca. Estamos aqui com o atacante Patrício, da equipe do Chega Mais. Patrício, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje um dia não muito bom, né? A equipe do Chega Mais perdendo por 3x0. Vai perder para a grande equipe, que é o Banalhópolis. Que montou um grande elenco também para este ano de 2024. Fala um pouco dessa partida. Infelizmente o Chega Mais não conseguiu a vitória, né, Patrício? Boa noite. Primeiramente agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. E, infelizmente, nós não entramos bem no jogo, né? A equipe deles também é um elenco bem bom mesmo. E é assim, quem erra menos, quem erra menos sai com a vitória, né? E hoje eles saíram errando menos, nós erramos mais. Sai o resultado, né? Patrício, você se esforçou muito ali na frente. Jogou com a 9, mas parece que não é realmente o seu posicionamento sem a camisa 9, né? Na sua opinião, se tivesse um 9 ali para meter essa bola para dentro, teria sido mais... O Chega Mais teria sido, você ia dar o gol, Patrício? Teria, né? Ajudava muito. Apesar de nós ter tomado o primeiro gol, o time deu uma queda, né? Caiu um pouco. Uma coisa que não pode acontecer é erguer a cabeça e buscar. Independente do placar, a gente tem que ter a vontade de buscar, né? Faltou um pouco de nós isso. A gente viu ali a conversa do Felipe, estreando como treinador. O que ele falou para vocês em relação aos próximos partidos da equipe Chega Mais? Melhorar, né? Melhorar bastante e, se Deus quiser, ainda nós temos a oportunidade, né? Estar vivo aí no campeonato. A torcida Chega Mais pode acreditar na classificação mesmo com essa derrota? Pode, pode acreditar. Se Deus quiser, nós vamos treinar bastante, consertar os erros e, se Deus quiser, chegar. Patrício, a matéria vai passar no programa O Toque de Primeiro, para um dos programas mais assistidos do Sertão Central. Manda um alô para a galera lá, para a sua família, quem você quiser. Um alô aí para todos que acompanham aí o Reliode e o canal. Excelente e é isso. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Muito bem, meus amigos. Estamos encerrando aqui o nosso trabalho nesta terça-feira. Terça-feira de muita bola rolando aqui no Campeonato da Brancense. Tivemos pela segunda divisão a equipe do Independente Pataner 0x0 com a equipe do São Paulo. E aqui no jogo de fundo, o Banabuiu fazendo aí uma grande vitória em cima do Chega Mais pelo placar de 3x0. Vamos ficando por aqui. É só você que possa curtir, comentar e compartilhar. Essa é a TV Esporte Pedra Branca, o canal que não para na cobertura do Campeonato Pedra Brancense 2024. Vai encerrar aquela frase de sempre. Estamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Valeu, galera boa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho